Hoje o Sindipetro NF está aqui, em Farol de São Tomé, o ponto de embarque e desembarque dos trabalhadores para protestar contra a morte de mais um companheiro nosso, o Patrick, que embarcou nos últimos dias e morreu ontem. Infelizmente, nós temos sofrido com várias pioras na condição de trabalho, nos salários, na segurança, nas plataformas e esse acidente não foi por acaso. Poderia ter vitimado três trabalhadores a mais, ou seja, poderiam ter sido quatro mortos. E, infelizmente, perdemos o Patrick e, sem dúvidas, o Sindipetro NF vai continuar na luta. Vamos participar da comissão de investigação de acidente que vai ser montada e o diretor Rafael vai estar participando e não vamos deixar barato. Esse assassinato, ele tem culpado e o culpado, com certeza, é a gestão da Petrobras que não pensa no trabalhador, só pensa no acionista internacional. Vamos seguir juntos e firmes, porque juntos nós somos muito mais fortes. Obrigado. 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 Obrigado.